Eu gostaria de chamar uma pessoa assim, que é a voz, para cantar com a gente uma música bonitinha. A maior cantora do Brasil, Gal Costa. A maior cantora do Brasil, Gal Costa. Tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar loucura. A gente faz amor por telepatia, no chão, numa lua, na melodia. Mania, mania de você, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Meu bem, você me dá água na boca. Vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Com você, com você, com você. Com você, com você, com você. Com você, com você, com você. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, só pra deitar e rolar com você. Com você, com você. Com você, com você, com você. Já vi chuva, já vi chuva, já vi chuva Já vi chuva, já vi chuva Não me deram arregar, ra-ga-ga Vem cá 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 Não come nada, nada de nada O nome dela é Gal O nome dela é Gal O nome dela é Gal Gal, 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 Gal O nome dela é Gal